De que me adianta viver na cidade se a felicidade não me acompanhar? Adeus Paulistinha no meu coração lá pro meu sertão eu quero voltar Ver a madrugada quando a passarada fazendo alvorada começa a cantar Com satisfação arrei o burrão cortando estradão saio a galopar E vou escutando o gado berrando sabiá cantando no jiquitibá Por nossa senhora meu sertão querido vivo arrependido por ter te deixado Esta nova vida aqui da cidade de tanta saudade eu tenho chorado Aqui tem alguém diz que me quer bem mas não me convém Eu tenho pensado eu digo com pena mas esta morena não sabe o sistema que eu fui criado Tô aqui cantando de longe escutando alguém está chorando com rádio ligado Que saudade imensa do campo e do mato do manso regato que corta as campinas Aos domingos eu ia passear de canoa nas lindas lagoas de águas cristalinas Que doce lembrança daquelas festanças onde tinha danças e lindas meninas Eu vivo hoje em dia sem ter alegria o mundo judia mas também ensina Estou contrariado mas não derrotado eu sou bem guiado pelas mãos divinas Pra minha mãezinha já telegrafei e já me cansei de tanto sofrer Nesta madrugada estarei de partida pra terra querida que me viu nascer Já ouço sonhando o galo cantando monhambu piando no escurecer A lua prateada mareando as estradas a relva molhada desde o anoitecer Eu preciso ir pra ver tudo ali foi lá que nasci lá quero morrer Sou aquele camarim que cantou em seu terreiro Em frente sua janela eu cantava o dia inteiro Depois fui pra uma gaiola e me fizeram prisioneiro Me levaram pra cidade me trocaram por dinheiro No porão daquele prédio era onde eu morava Me insultavam pra cantar mas de tristeza eu não cantava Naquele viver de preso muitas vezes imaginava Se eu arrombasse essa gaiola pro meu sertão eu voltava Um dia de padezinha veio a filha do padrão Me viu naquela tristeza e comoveu o seu coração Abriu a porta da grata e me tirando da prisão Abriu a porta da grata e me tirando da prisão Hoje estou aqui de volta desde as altas madrugadas Anunciando o entardecer e o romper da alvorada Sobrevoando a floresta e alegrando minha amada Bem feliz por ter voltado pra minha velha morada